Música O seu amor é capaz de voltar Criança louca Louca Hoje uma louca em abandonar Seu querido vem Me derrubar Mas olha toda criança Tem pensado e traz a bonança O seu amor é capaz de voltar O mundo só não presta Pra quem não pode esperar A vida só é boa Pra quem se acargará Seu sangue já perdi meu bem querer Porém vivo com prazer Esperando ele voltar Criança louca Louca Hoje uma louca em abandonar Seu querido vem Me derrubar Mas olha toda criança Tem pensado e traz a bonança O seu amor é capaz de voltar Hoje uma louca Louca Hoje uma louca em abandonar Seu querido vem Me derrubar Mas olha toda criança Tem pensado e traz a bonança O seu amor é capaz de voltar Música Louca Hoje uma louca em abandonar Seu querido vem Me derrubar Mas olha toda criança Tem pensado e traz a bonança O seu amor é capaz de voltar Mas o mundo só não presta Pra quem não pode esperar A vida só é boa A vida só é boa pra quem se acargar A vida só é boa pra quem se acargar Seu sangue já perdi meu bem querer Porém vivo com prazer Porém vivo com prazer E esperando ele voltar Vou-te uma louca Louca Vou-te uma louca em abandonar Seu querido vem Me derrubar Mas olha toda criança Tem pensado e traz a bonança O seu amor é capaz de voltar O seu amor é capaz de voltar